Bom dia, aqui é Elisa Martins do canal Elisa Martins Gloriosa, passando aqui rapidinho pra desejar uma ótima semana, que o Papai do Céu nos abençoe, sempre. Uma ótima semana pra todo mundo aí, e lembrando, logo mais, tem live do canal Elisa Martins Gloriosa. E outro lembrete, não se deixe enganar pelas mesmas pessoas que te enganaram esse ano. Tá igualzinho, na verdade. Então, não se esqueçam, se inscrevam no canal Elisa Martins Gloriosa, o canal verdadeiro, canal raiz, sempre com você, e o verdadeiro Botafogo de Futebol Regatas. Um beijo grande, fiquem com Deus, e até logo mais na nossa live. Beijo, crianças, fiquem com Deus.